Bom dia, vamos lá, signo de Ares, vamos lá, arianos, vamos ver como é que tá a energia para os arianos, essa semana. Arianos começam a semana com a energia boa, com a energia lá em cima, entendeu? Mas eu vejo muito desgaste ao fim da semana, tá? É como se vocês estivessem cansados, assim, vocês tivessem esgotado todas as suas energias no início, entendeu? E no final da semana tivesse ficado tudo meio mortinho, meio mais ou menos, tá? Com relação ao amor, tá? O amor para solteiros, a minha indicação é assim, ó. Então, a relação, cuidem com relações assim que vocês vão, vocês acham assim, sabe, que vocês olham para a pessoa assim, nossa, vocês ficam completamente enlouquecidos pela pessoa, tá? Cuidem com essas relações assim que elas vão acabar muito rápido, tá? Vocês vão com muita sede ao pote, querendo que tudo aconteça muito rápido, entendeu? Mas assim, da mesma forma como vai vir, vai acabar muito rápido, tá? Então, fiquem ligados nesse aspecto, tá? Para os casados, a minha indicação para vocês é, levem o relacionamento de vocês com calma, entendeu? Não se desgastem por picuinhas, tá? Porque assim, vocês estão entrando num momento em que o relacionamento, ele tá dando uma renovada, tá? Então, o que acontece? Se vocês se desgastarem por qualquer coisinha, entendesse, vai haver problema aí, tá? No fim da semana, tá entendendo? Então, é bom vocês cuidarem, tá? Cuidem para não estar desgastando o relacionamento. Com relação ao trabalho, eu vejo propostas novas vindo com relação ao trabalho, tá? Muito sucesso, entendeu? Eu vejo estabilidade, mas ao mesmo tempo, assim, ó, essa estabilidade aí, ela vai ser um pouco abalada no fim da semana, tá? Assim, os arianos, eles têm que, como é que eu posso dizer assim, é... Vocês estão indo com muita sede ao pote, entendeu? No início da semana e o final da semana de vocês está sendo bem carregado, tá? Então, o meu conselho para vocês é, mantenham a calma, vão com calma, tá? Inclusive na saúde, assim, mantenha a calma com relação aos seus pensamentos, tá? Veja que muito desgaste com relação aos olhos, entendeu? Vocês um pouco cansados, estruturalmente bem cansados, tá? Então, assim, esse é o meu conselho para vocês, tá bom? Vão com calma para tentar fazer um final, uma... Tipo, não gaste toda a sua energia no início da semana, entendeu? Tente fazer as coisas aos poucos, entendeu? Você não vai com sede ao pote, entendeu? Com toda essa euforia aí para estar resolvendo tudo, porque vocês vão chegar no final da semana e vocês vão estar se desentendendo com qualquer pessoa, tá? Então, vão com calma. Olá, vamos lá. Taurinos, vamos para o signo de touro. Como vai ser a semana de touro? Olha, touro começa a semana tranquilo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, sabendo que vai ter que tomar algumas decisões, entendesse? E, ao mesmo tempo, tipo, sabendo que vai ter que entrar numa briguinha aí, tá? Sabendo que vai ter que resolver aí umas pendências aí e escolher o que vai... Qual a briga que vai levar adiante, tá? Com relação ao amor, eu vejo aqui, eu diria assim, vocês... Amor para solteiros, tá? Eu vejo vocês tomando decisões, entendesse? De realmente quem que vocês vão levar para a vida de vocês, tá? Vocês não aceitando qualquer coisa, tá? Com relação aos casados, assim, eu diria para vocês terem muita cumplicidade, entendeu? Ver o que realmente vocês querem levar adiante na relação de vocês, entendesse? O que vale realmente a pena brigar por isso, entendeu? Qual briga vocês querem levar adiante, entendeu? Não briga no sentido de brigar, mas, assim, o que vale a pena estar insistindo, assim? Ah, vale a pena eu querer levar isso adiante, tal decisão adiante? Sabe aquelas coisinhas que ficam incomodando num relacionamento que, assim, tu quer resolver, mas, às vezes, assim, ah, será que vale a pena mesmo tentar resolver isso agora? Pois é, é isso. Eu diria que, assim, ó, essa briguinha não vai terminar, tá? Pelo menos não essa semana. Bom, com relação ao trabalho, tá? Com relação ao trabalho, eu vejo aqui vocês... Eu diria, assim, ó, vocês incomodados por algo que vocês estão esperando, tá? Algum dinheiro aí, alguma questão aí que vocês estão aguardando. E ela não vai ser efetiva essa semana, tá? Eu diria que não está favorável para isso. Com relação à saúde, a minha indicação para vocês é vocês fazerem um check-up, entendeu? É cuidar com objetos cortantes, tá? Que pode haver um fator bem complicante aí, tá? E cuida com brigas, tá? Porque isso pode trazer muito esgotamento emocional para vocês, tá bom? Meu conselho, fuja de briga essa semana. Não encara briga, não, tá bom? Taurinos, uma boa semana para vocês, Taurinos. Signo de gêmeos, vamos lá. Geminianos, semana de muito estudo. Vocês focados no objetivo de vocês. Vocês obstinados, tá? Com relação ao amor para solteiros. Eu vejo vocês, assim, muito decididos, entendeu? Em exatamente o que vocês querem para o amor, tá? Vejo um novo relacionamento chegando aí, tá? E, assim, vocês ao mesmo tempo, esse novo amor aí vai dar uma abaladinha, assim, que vocês vão ficar assim, nossa, será mesmo? Não está entendendo. E, com relação aos casados, a minha dica para vocês é, acalmem os ânimos, entendeu? Busquem o equilíbrio nesse relacionamento, tá? Busquem algo sólido, sabe? Eu diria, assim, que é uma semana que vai trazer uma certa confusão, assim. Vocês vão querer resolver questões, sabe? Eu vejo vocês, assim, um tanto autoritários nessa semana, tá? Porque vocês vão estar completamente decididos do que vocês querem fazer, entendeu? Só que, assim, ao mesmo tempo, vocês estão ali, sabe? Meio, tipo dodói, sabe? Tipo, eu estou sensível, sabe? Não, eu quero resolver as coisas, mas não vamos exagerar. É tipo nisso, entendeu? Bom, com relação à saúde de vocês... Eu já falei trabalho, agora eu estou na dúvida. Não falei trabalho ainda, né? Bom, com relação ao trabalho de vocês, tá? Eu vejo aqui, com relação a esse aspecto, vocês estudando muito, vocês protegendo o seu ambiente de trabalho, o seu espaço, vocês firmes, vocês ali numa posição de poder, tá? Numa posição ali de certeza do que vocês querem e do que vocês estão fazendo, tá? E muito sucesso nesse aspecto, tá? Com relação à saúde de vocês, eu indico vocês a estarem cuidando da questão de vocês, dos membros inferiores, tá? Pra não haver desgaste, entendeu? Cuida com excessos, tá? Pra vocês não estarem descontando, assim, a impaciência de vocês em coisas que não vão trazer um equilíbrio pro corpo de vocês, entendeu? Pra saúde, física e mental, tá? Uma boa semana pra vocês, aos cancerianos. Câncer, vamos lá. Como está o câncer pra essa semana? Eu vejo vocês um tanto desconfiados. Engraçado, vocês estão pedindo aos céus, vocês estão pedindo ao universo muita coisa, mas ao mesmo tempo, vocês estão desconfiados de tudo que o universo vai trazer pra vocês. Gente, não faça isso, foque, tá? Aceite o que o universo tem pra entregar pra vocês, tá bom? Não desconfie. Com relação ao amor, tá? Eu vejo vocês, assim, olhando pra pessoa que tá vindo na vida de vocês, tá bom? Pra solteiros, tá? Vocês olhando pra pessoa e vocês falando assim... Cara, tu não vai me enrolar, não. É nesse estilo, tá? Vocês estão muito desconfiados e vocês estão... Vocês estão numa semana, assim, que vocês não querem papo com ninguém, tá? Vocês não vão deixar ninguém entrar na vida de vocês. Apesar de que o universo tá falando, aceita o que eu tenho pra te dar. Aí vocês olham e falam, não sei se é isso aí, não. Vocês estão nesse sentido, tá? Com relação aos casados, assim, ó. Cuida com ciúme, tá? Cuida com palavras, assim, ásperas, entende? Cuida, assim, com vocês querendo lavar roupa suja sem necessidade, tá? Eu diria, assim, ó, que vocês vão terminar, assim, a semana mais introspectivos, mais quietos, tá? Mais na de vocês, tá? Cuidem com isso, tá? Respeitem o espaço do outro, cada um no seu cantinho, entende? Esse é o momento de... De ficar... Reservado, tá? Não procurar sarna pra se coçar. Com relação ao trabalho, tá? Eu vejo aqui vocês... É... Tem uma desconfiança, tem uma pessoa aí que tá querendo passar a perna em vocês, tá bom? Então, minha sugestão é vocês ficarem de olho, tá bom? Pra não... Pra isso não acontecer, tá? Faça o seu trabalho quietinho, entendeu? Pra... Pra que essa pessoa aí nem chegue perto, entendeu? Assim, fica no teu canto, faça o teu trabalho, tá? Já pra evitar qualquer coisa, tá? Com relação à sua saúde, é... Bom... Com... É... Eu vejo aqui que pode haver alguma cirurgia, tá bom? Quem tá aí nessa vibração é quem tá precisando fazer alguma cirurgia. Eu vejo uma cirurgia aí sendo feita, tá bom? É... A recuperação, fica quietinho, entende? Isso vai ser muito necessário, tá? É... Com relação aí ao... Ao campo sexual, tá? É... Eu vejo vocês bem... Um pouco nervosos, entende? Querendo ter os seus desejos satisfeitos, entendeu? Mas ao mesmo tempo vocês cansados, dizendo assim... Ai, não... Não tá rolando. Não tá entendendo? Assim, eu vejo vocês aqui também... A questão da... É... Vocês muito interiorizados, tá? No fim da semana, entendeu? Vocês começam a semana bem e aí vocês vão ficando estafados, sabe? Tipo... É uma semana assim um pouquinho... Um pouquinho tensa, tá? Cuida com o meio da semana, tá? Assim... No final da semana eu vejo vocês mais ali quietinhos, mais introspectivos, entende? Esse... Cuida com estresses no meio da semana aí, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Um beijo pra vocês de câncer, gente. Tchau, tchau. Pro signo de leão. Signo de leão é o meu signo. Vamos lá. Leões estão apaixonados? Estão felizes? Às vezes... Ó, essa semana aí vai ser uma semana de muito amor, entende? Se... É... Com relação ao amor, tá? O amor tá rondando, tá entendendo? É... Tem novas paixões vindo por aí, tá? Quem tá solteiro vai ter nova aliança, entende? Se vocês estão iniciando um novo ciclo, tá? Eu diria assim, ó... Pra quem já tava com alguém, entende? Se já tava de paquera aí... É... A coisa vai... Vai... Vai dar certo, entende? Se vai... Vai se resolver, tá? Com relação aos casados, assim... É... Eu diria que... É uma semana... Em que vocês vão ter que estar bem próximos um do outro, entendeu? É uma semana de... De tá renovando... De tá observando tudo que vocês já passaram na vida de vocês, entendeu? E... E tá se preparando pra... Pra algo novo que tá chegando, tá? É uma semana bem tranquila, entendeu? Eu diria assim... É uma preparação pra coisas novas, entendeu? Com relação ao trabalho... Eu vejo vocês trabalhando com algo que vocês gostam muito... Quer dizer, nós, né? A gente trabalhando com algo que a gente gosta muito, entendeu? Vejo crescimento... É um crescimento, assim, lento... Mas é um crescimento que vai trazer... Que tem possibilidade de ter novas... Novos zelos... É... Novas... É... Como é que se fala? Ô, fugiu a palavra... É... Novas... Não é contrato... Ô, tá merda! Fugiu a palavra... Alianças... Alianças... É... Sociedade... Essa é que é a palavra... Novas sociedades, tá bom? E assim... É como se essas sociedades fossem dar um up, entendeu? Se fosse dar uma renovada, tá? Ah, bom... Com relação à saúde... Tudo ok, entendeu? Vejo vocês bem... Só cuida com a pressão, tá? É... Deixa eu ver aqui... Vejo limpeza no campo energético, tá bom? Vocês estão passando por um momento, assim, que o corpo está se curando... É... A sua... O seu campo energético está sofrendo essa... Está passando por esse processo de cura... Isso é muito lindo! Bom... Um beijo para os leõezinhos dessa semana, gente! Tchau, tchau! Para o signo de virgem... Virginianos... Virginianos muito racionais essa semana... Querendo... Nossa, coisa linda! Surpresas, estabilidade, din-din aí para a semana dos virginianos, tá? Com relação ao amor para solteiros, tá? Vejo uma pessoa chegando aí na vida de vocês... Entendeu? Trazendo uma surpresa aí... Como se ela fosse falar... Se convidar para a tua casa e falar assim... Vamos ficar aqui um pouquinho aqui em casa, apesar da pandemia, né? Bom... Com relação aos casados, tá? Eu vejo prosperidade e estabilidade na casa de vocês, entendeu? No relacionamento de vocês... Vocês felizes e contentes com como está o andamento da relação de vocês... Com relação ao trabalho, vejo estabilidade, veja aqui, ó... Vocês seguros de onde vocês estão... Tem surpresas chegando para vocês, tá? Eu diria que pode ser até que vocês recebam uma promoção, tá? Porque tem dinheiro aí... Tem bufunfa aí e estabilidade para vocês, tá bom? Vocês já estão recebendo uma notícia aí... Com relação à saúde de vocês, tá? Minha indicação vai ser vocês cuidarem... Assim, ó... Não tem nada preocupante, tá? Mas fique atento aí para não exagerar, talvez, aí na cumilança, tá entendendo? Cuide aí da sua estabilidade, entendeu? Mas, assim, só sucesso, tá? Não tem nada de errado com vocês nesse aspecto. Bom, virginianos, um beijo e uma boa semana para vocês. Tchau, tchau!